Por que ele fez isso, gente? Porque ele é um idiota. Ele é um idiota, é por isso. Ele não... Eu não sei, falta um falafoso no doutor. Ele é novinho, né? Será que ele não... quantas ele tem, gente? Acho que é 12. Não sei. Não, acho que ele tem 20, 21 no máximo. Porque assim, de repente, ele é infantil, né? E ele tem uma abertura na televisão espantosa. O Silvio deu uma oportunidade valiosa a ele. Ele tá ali, ele tem o trabalho dele. Ele é bom, né? Ele faz bem, ele... Não vou dizer que ele é ruim, porque só... Tem, tem 20 anos. Eu tenho 29. Então, ele tem 20. Aron, você tá pisando em ovos. Pode falar o que você pensa. Não, o que eu penso de verdade é... Eu acho que ele tem um espaço muito valioso na televisão. Eu acho que esse tipo de comentário não se enquadra mais no mundo que a gente vive. Ele sabe disso. E eu acho uma pena que ele use o espaço que ele tem num programa aos domingos ou qualquer outro horário. Era ao vivo o programa? Era ao vivo. A Léo ainda teve muito jogo de cintura. Ainda brincou. Mas eu acho que depois, quando você voltou pra casa, que deu impacto, né? A gente tava ao vivo no meio de uma pressão de um jogo, que é o Passa ou Repassa. Eu não tinha tempo. Eu tava representando, justamente, a Sônia Abrão, que não pôde ir. Então, eu não tinha tempo pra ficar pensando. Eu tinha que ganhar um jogo pra Sônia pra voltar com o troféu dela, entendeu? Isso, o problema do self. Então, eu não parei pra pensar nisso. Só que depois que passou tudo, quando acabou o programa, eu voltei pra casa pensando. Eu falei, poxa, mas por que tem que focar na minha genitália? 10 horas da manhã também, né? Pra que me fazer uma pergunta dessa ao vivo? Eu fiquei muito fingida. O que você respondeu, por favor? Eu não lembro, foi uma besteira, assim, ah, não sei o que, desconversei. Desconversei, claro. Não, eu desconversei, porque se eu fosse dar uma resposta, 11 horas da manhã, eu ia ser mais deselegante que isso. Essa foi a sua resposta. Você falou, isso é coisa que se pergunte, às 11 horas da manhã. E o próprio... Foi exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. O lado do Celso Portioli ficou um pouco desconcertado, o apresentador. Não, foi muito chato. Ele também ficou sem graça. O contexto todo errado, né? O contexto não é que você tava lá pra falar disso. E acontece que eu fiz alguns vídeos depois me posicionando em relação a isso, pra que sirva de exemplo pra outras pessoas. Ele não se pergunta mais, já passamos nessa fase, né? Eu não preciso mais ser usada. Qualquer coisa existe lá o programa do Super Pop Antigo, que a gente fala seriamente sobre esses assuntos. Então, já falamos... Sério. Acho que ele perdeu a lição, hein? É, tinha que assistir. Ele perdeu, porque se ele tivesse assistido você, ele não me faria uma pergunta dessa no programa, às 11 horas da manhã e ao vivo. Eu não acredito que ele aprendeu a lição, não. Acho que na próxima oportunidade, ele pode fazer qualquer outra pergunta, até pior. Já fez, já fez. Já fez, não comigo. O Lu é uma pessoa complicada com relação a limites. Ele não tem filtro? Eu não tem filtro. Eu não vejo isso como idade ou imaturidade, porque na hora dele dizer que ele vai lá na frente da câmera e é um jornalista, conceituado, não sei o quê, ele tem bastante maturidade. Eu já vejo isso como um desvio de caráter e falta de respeito com uma pessoa, uma mulher trans, que sempre fala abertamente sobre esse assunto, mas esse tipo de coisa você falou tudo, Lu. Uma coisa é você estar num contexto e outra coisa é você estar num lugar nada a ver e você fazer esse tipo de pergunta pra uma mulher como a Léo, que merece todo o respeito e todas as outras mulheres e homens trans não merecem serem questionadas sobre suas genitálias ao vivo na frente do Brasil inteiro. É, se é uma situação que você tá conversando sobre o assunto com especialistas... Exato, se é o assunto, se é o contexto. Vocês me conhecem, vocês sabem que pouca coisa me desestrutura, né? Eu não fiquei completamente desestruturada, porque quando você não espera, você acha que depois da conversão dele, que agora ele tá seguindo uma religião, ele tem algumas coisas, uns preceitos que ele segue, a gente respeita, você acha que isso tornou, ele pode torná-lo uma pessoa melhor? Você acha que essa religião que ele tá seguindo agora pode ajudá-lo? Essa é uma pergunta. E a outra é, se ele te pedir perdão agora, você aceita? Claro que eu aceito, eu já perdoei, eu só quero que ele se retrate pra que sirva de exemplo pra outras pessoas não cometerem esse tipo de delicadeza. Agora, a religião, posso te falar? Delicado, né? Olha, não é a religião que salva, é Jesus. Se ele pode estar na religião pra fazer um H, mas se ele não estiver conectado com Deus, acabou. Perfeito. Mas é um menino tão talentoso, a gente espera que a maturidade venha aqui. Você acha ele talentoso? Ah, eu acho, eu acho que ele vai bem ali. O Silvio Santos enxergou alguma coisa ali, né, Lu? Deu uma oportunidade pra ele, ele tá ali. Mas isso não é desculpa pra fazer maldade, né? Só que ele tem que usar a voz dele, o espaço dele pra fazer coisas positivas. Ele é um rascunho do que é o Silvio Santos. Eu vou falar uma coisa, gente, o tempo ensina todo mundo. Claro. Com um pouco de sorte, as pessoas aprendem. Nada como viver. É isso aí, com certeza. Um dia ele vai falar, por que eu fiz isso? Ele não precisa, né? Mas não, não abra a porta pra ele, de jeito nenhum. Uma pena. Um dia, um dia, um dia, um dia.